Fala galera, beleza? Lembra daquele tutorial que eu falei de como melhorar o FPS do seu smite? Então, eu mexi nele, eu fui pesquisar um pouco mais, eu fui tentar ler as linhas de comando ali e eu editei aquele arquivo mais uma vez e dessa vez eu consegui o melhor desempenho possível para o seu jogo, tá? Só que é o seguinte, você vai colocar o arquivo que vai estar, vai estar na descrição desse vídeo vai ter um link que vai te levar para o fórum para você baixar o arquivo vai substituir ele na pasta do seu smite lá conforme vai estar tudo explicado no post do fórum você vai deixar o mundo do jogo no low e o resto você vai poder colocar tudo no máximo e o seu jogo vai ficar maravilhoso, rodando com bons FPS aproveitem esse arquivo, aproveitem essa oportunidade de vocês jogarem com melhores FPS nesse jogo porque deu muito trabalho, eu tive que ler e entender o que estava acontecendo ali fiz alguns testes, vi o que modificava o que ali e agora está tudo certo espero que vocês aproveitem esse novo arquivo para melhorar os FPS tinha gente que estava reclamando do anterior, que deixava um blur na tela eu retirei esse blur, retirei outras coisas também e agora realmente o jogo está bem mais leve e está me ajudando pra caramba espero que vocês também consigam jogar melhor o seu smite então eu espero que vocês gostem do meu trabalho